Uhuuu! A parceira da Sucurinho! É o meu menino! Esse é o meu barco, é a dona de Sucurus. É o meu barco, 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 é o meu barco. Dizer primeiro que é uma honra falar com vocês, é uma honra muito grande, ainda mais em patrocínio, que é uma cidade que eu amo de coração. Esse café foi produzido nessa cidade, muito próximo aqui da Expo Cacera, então para mim é um motivo de muita satisfação ganhar esse primeiro lugar. São várias etapas, é uma coisa difícil, mas é um café muito trabalhado, muito produzido, então é resultado de trabalho, é uma equipe, é muito trabalho e aí vem o resultado.